O governador de Sergipe e uma comitiva sergipana estão participando do maior evento do mercado de óleo e gás do planeta, que acontece na cidade do Texas, nos Estados Unidos. Nós estamos aqui direto do Texas, da cidade de Houston, que está sediando os grandes eventos de gás e petróleo do mundo. Sergipe, um país que produz 20% do gás de toda a nação, não poderia estar ausente. O governador Fábio Itidié, o senador Lárcio Oliveira, que se fazem presentes para esse evento. Aproveitou os governadores? A primeira opção da torcida do Sérgio Paz, que estão aqui nos acompanhando nessa entrevista, dizer que nós estamos aqui na maior feira do petróleo de gás do mundo, que é o ATC, eu, o senador Laércio, toda a nossa equipe, que veio para cá mostrar o que é que o Sergipe tem para oferecer, quais as nossas oportunidades, o que é que o Sergipe tem de tão diferente nesse momento. Você viu aqui nos painéis, os principais painéis que estamos vendo aqui, tanto da Petroprás, como também da MP, que se falou muito do Sergipe Águas Profundas, que é esse Sergipe Águas Profundas, são 20 milhões de médios públicos, 18 desses vendedores são explorados, é mais do que o Brasil atrás da Bolívia, e o que isso vai poder gerar de negócios, de opção em casa, e para nós, sergipanos, emprego de renda. E a gente vai mostrar que o Sergipe não é isso, se apresentar, dizer que tem um ambiente de negócios seguros, dizer que tem uma política pública muito forte de buscar e captar esses investidores, dizer venha para cá, venha para Sergipe, venha nos conhecer, venha nos prospectar esses negócios para que a gente possa, aos poucos, transformar e melhorar a vida do nosso povo. É isso, o governador tem sido um vendedor do Estado, as nossas oportunidades, aquilo que aconteceu com o Sergipe, que vai promover a segunda redenção do nosso Estado, é o governador que saiu lá do nosso Estado, dizendo aqui, mostrar ou compartilhar com todos os investidores, com todos aqueles que promovem e que produzem os equipamentos necessários, que Sergipe é, de fato, e é cantada em prosa e verso aqui em todos os encontros, a estrela do gás do Brasil e do mundo. Isso significa dias melhores para todo o sul do Sergipe. O governador comanda e a gente segue promovendo o Estado por onde for preciso, para que as coisas aconteçam, de fato, não é bem. É um momento de muita alegria. Outro, o João de Samoa fazia exploração no Parmel, quando tocou em Sergipe. Diz que vocês eram só alegria. Não, então é um detalhe interessante que eu mostrei até ao governador em um dos eventos promovidos por uma empresa que vai reunir, que vai investir no nosso Estado, a chancela do governo do Estado de Sergipe. Então, se você pensar pouco tempo atrás, aonde nos Estados Unidos teríamos uma apresentação de uma grande empresa que chancelou o governo, a marca do governo do Estado de Sergipe. A prova muito clara de que nós temos uma política certiva. Quando a gente revisa toda a nossa caminhada, o senhor do Paesco, a gente queria ser o governador e o senador do emprego, das oportunidades, o desenvolvimento. É o que a gente está mostrando no dia a dia do trabalho. Buscando investidores e parceiros, mostrando os nossos potenciais. No turismo, no agro, no petrolicais. Onde tiver uma oportunidade, nós vamos atrás. Porque ninguém vai transformar a realidade do nosso povo, se não for com muita dedicação, muito empenho. Isso não se mostrava. Porque aqui não é visto, não é lembrado. Então, nós estamos aqui na maior feira do petrolicais do mundo para dizer, Sergipe é forte. Venha para Sergipe. Nós temos o que você precisa. E eu dizia na minha fala, com a oportunidade, eu e o senador do Laércio, de falarmos aqui no painel da PECS, e a gente dizia, olha, Sergipe é o pequeno gigante da matriz energética. Nós temos hidrelétrica, termoelétrica, a maior da América Latina. Nós temos petróleo, nós temos gás, a maior reserva de gás no Brasil. Nós temos potássio, fertilizante. Nós temos cozinha solar, cozinha eólica. Nós temos muita coisa. O que ainda precisamos é de você, investidor, que venha para Sergipe, que venha fazer sua parte e nos ajude a transformar essa renda. Não é isso? E olha, o setor de fertilizantes nos aguarda. E a gente vai também vender Sergipe para o setor de fertilizantes, porque lá é um dos referenciais do nosso país. Uma das quatro fábricas que o governo federal quer construir no Brasil, para tirar essa dependência do Brasil, do fertilizantes, pode ser do estado de Sergipe. O vendedor está aqui, o nosso cuidado. Trabalhando para isso. E a gente vai com ele. Não deixe de falar, porque o Fábio faz o organo e vai crescer de outro. E antecedendo a feira, teve um encontro de brasileiros, ficou decidido, já será realizado o Sergipe Day, vai ser onde não? No Rio de Janeiro, veja como é. Ele deu uma política e um planejamento. Nós fizemos uma participação no encontro de personalidade no Maceió, depois fizemos o Sergipe Day em São Paulo, na Fiesp, falando para os principais empresários paulistas sobre os potenciais de Sergipe. Estamos aqui na OTC, maior feira de fertilidade do mundo. E aí, esses investidores que participaram dessas mesmas feiras que vêm, vêm que Sergipe está com a política séria, continuada. Dizem, olha, vamos promover um novo Sergipe Day agora no Rio de Janeiro, para mostrar para os investidores do Rio de Janeiro, os potenciais de Sergipe, mostra que quando o trabalho é ser continuado, as pessoas querem participar e, por isso, a gente já tem agendado, em breve, vamos divulgar a data, o Sergipe Day lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado aos senhores por participar dessa entrevista, e assim, risonho, porque os resultados têm sido satisfatórios, gostamos de acompanhar. Isso aí, valeu. Um abraço ao povo do Sergipe, estamos aqui trabalhando muito, com muita dedicação, com muito amor que a gente faz, para poder melhorar cada vez mais o nosso estado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Diretamente de Houston, Texas, Douglas Magalhães.